Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Tem que olhar